Baseado em fatos reais Tô vendendo hambúrgueres, um real ajuda aí Quero Temos hambúrgueres, pastéis e salgados Acompanhamento, suco de fruta, suco de pacote e refrigerante Qual pedido você vai escolher do nosso cardápio de hoje? Um hambúrguer e uma coca Ok Só um minuto Duas horas depois Desculpe a demora moço, muitos pedidos, mas tá aqui Beleza Sua coca e seu hambúrguer Coma com moderação Muito obrigado Tudo deu doze reais Uai Eu tenho que pagar isso tudo? Não vou pagar Opa moço Não vou Moço, atendemos você com a maior educação e disponibilidade Sem o dinheiro não vamos ter como repor nosso estoque de vendas O hambúrguer não era um real Então a coca foi onze Isso é um absurdo Coca-Cola está cara Compramos em revenda Sai cinquenta e seis reais a grade Não, não Com onze reais eu compro a coca de dois litros aqui perto de casa Ainda sobra dinheiro pra comprar uma de seiscentos Vou xingar vocês no Twitter Vou chamar o Celso Urso Manco Acho que ele tá certo, entendeu? Ok, senhor Acabei de verificar com o nosso gerente E você está certo Deixamos por conta da casa Até que enfim Essa espelunca Esse lixo de lugar Vou dar avaliação baixa pra que ninguém mais venha Seus ladrões Eu tô comendo, mas tô com raiva Seus ladrões Ok, senhor Obrigado pelo seu feedback no nosso lanche Em todos os seus pontos de vista buscaremos melhorar Ladrõezinhos, lixos Eu vou cagar no fogão de vocês Dá licença Tenha uma boa noite, senhor Quero entrar na cozinha Pode sair da porta, por favor Deixa eu entrar Sai da porta Somente pessoas autorizadas Eu quero cagar na cozinha Vai cagar na sua casa Sai da frente Senão eu vou te dar uma voadora Eu vou chamar o segurança Tome Isso é pra você aprender Seu louco Quebrou meu nariz Eu vou chamar o segurança Hum, então esse é seu fogão? Segurança O guardanapo tá mais gostoso que o seu hambúrguer Me solta, me solta Eu vou chamar o Celso Urso Manco Urso Mano, sei lá Me solta Tira ele daqui Alguém arruma essa bagunça Isso é uma injustiça Me soltem Meu nariz tá escorrendo sangue Socorro Me soltem Eu vou abrir um belo contra vocês Lanche horrível, caro Me solta, caro Eu vou abrir um novo contra vocês Eu vou abrir um novo contra vocês